E estamos aqui com mais uma edição do Reconversa, eu e Valfrido Vard, este programa que não desemprega ninguém, é o contrário, a gente faz o programa para empregar pessoas também. Enfim, é preciso que as pessoas entendam direito o que a gente fala aqui, mas tem sido muito bom, não é, Valfrido? Tenho gostado muito. E hoje, em particular, nós vamos entrevistar uma pessoa espetacular, Antônio Lavareda, um dos maiores especialistas em pesquisa no Brasil, um dos maiores especialistas em Brasil, porque ele estuda detidamente o comportamento do brasileiro, especialmente voltado para a questão eleitoral, mas de maneira geral também, porque ele, vamos lá, eu vou falar o que ele é aqui. Ele é doutor em ciência política, mestre em sociologia, diretor-presidente da MCI Estratégia, eu fiz cola, porque... Foi muito bem, muita coisa. Presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, a pesquisa IPESP, uma das pesquisas mais respeitadas do país, fundador do Laboratório de Neurociência Aplicada, Neurolab, já fez consultoria para 91 candidaturas majoritárias, faz o Radar Febraban também, enfim, é a melhor pessoa para pensar esse momento no Brasil. E desde já, como a entrevista será boa mesmo, você vai ver, já pega, dá like, etc., se inscreve, todo youtuber faz isso. Faz. Eu me sinto meio ridículo. Você não vai mais fazer, que nem eu acho, você não gostou, não faz nada, vai se lascar. É, acharam que é muito arrogante, então não. Mas se não gostou também, fazer o quê, né? A gente se esforça. Professor Lavareda, obrigado por ter aceitado nosso convite, temos certeza que vai ser uma grande conversa. É um prazer, Reinaldo, estar aqui com você, com o Vard, conversando, eu assisto o programa de vocês, gosto muito. A honra. O Lavareda é muito disciplinado e ele já andou vendo alguma coisa, ele fez o sacrifício, falou, vou ter que ver lá, já que eu vou falar com os caras. Você sabe qual é a primeira pergunta que a gente faz, né? O seu Wikipédia pessoal, o resumo da sua biografia, vamos lá. Vamos lá. Olha, Reinaldo, eu comecei a trabalhar aos 15 anos e trabalhei em imprensa sindical. Eu era redator do jornal de três sindicatos entre esses 15 e os 19 anos. Onde isso? Em Recife. Fiz lá o curso de jornalismo na Católica, fiz direito na Universidade Federal, a Faculdade de Direito do Recife. Depois, mestrado em Sociologia e depois fiz, como você relatou, doutoramento em Ciência Política no UPS e fui pesquisador visitante depois na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Depois, coordenei a pós-graduação de política daquela universidade, depois ajudei a montar o IPESP, que completa esse ano 37 anos. E aí, tenho trabalhado, como você relatou, em 91 campanhas. Também organizei, publiquei 14 livros, a maior parte dos quais, embora não todos, voltados para a temática política eleitoral. Sobretudo, eu sou um dos profissionais do Brasil híbridos, ou seja, provavelmente profissional que mais trabalhou em campanhas eleitorais e que mais produziu literatura de ciência política na área eleitoral combinados. Então, esse aprendizado também me levou a prestar consultoria mais ampla para corporações, para entidades. Trabalhei para a CNI, para a CNA, trabalho hoje também trabalhando, coordenando o Observatório Febraban e o Radar Febraban, obviamente para a entidade dos bancos, para dezenas de grandes empresas e muitas agências de publicidade no país. Então, em suma, é isso. Ele é, em suma, um especialista em comportamento. Aliás, já foi homenageado pelos pares dele que fazem pesquisa, o que sempre é muito bom, porque a gente pensa, tem concorrência aí. Claro que todo mundo quer acertar, quer fazer o seu trabalho, mas algumas pessoas são referência. E ele é uma referência, portanto isso é importante. Eu vou começar com uma questão que, no ano passado, ganhou as manchetes e nós vimos um dos candidatos atacar muito as pesquisas eleitorais. Em regra, candidato que está na frente acha que pesquisa está certa, candidato que está atrás acha que pesquisa está errada. Vamos lá. As pesquisas, eu sei a sua opinião, você já escreveu a respeito, mas é importante a gente conversar. As pesquisas acertaram as pesquisas eleitorais? Olha, Reinaldo, nós precisamos entender o que é o acerto das pesquisas eleitorais. Eu tenho escrito sobre isso e é importante para a população compreender. As pesquisas medem intenções de voto, ou seja, elas medem atitudes e opiniões. Uma pesquisa eleitoral, é importante o público lembrar, uma pesquisa eleitoral é uma pesquisa de opinião pública quando o objeto são as eleições. Ou seja, no período eleitoral, a opinião pública, a sociedade, a cidadania é chamada de eleitorado. Então, as pesquisas são eleitorais naquele momento. Elas se propõem a medir, como eu disse, atitudes e opiniões, mas elas não conseguem prever comportamento. Porque simplesmente as pessoas, em primeiro lugar, as pessoas mudam de opiniões e atitudes. Eu sempre lembro que, às vezes, até casamentos se desfazem na porta da igreja, para a maior ou menor felicidade da noiva ou do mundo. De outro lado, uma questão importante é a abstenção, que é um fenômeno, inclusive, no Brasil, que tem sido pouco encarado na sua dimensão, ou seja, no seu tamanho, no seu alcance. E altíssimo. E na sua etiologia, é um problema que o Brasil tem que enfrentar. Mas eu falo sobre isso logo após, se houver oportunidade. Então, veja o seguinte, se faz uma pesquisa, às vésperas da eleição, pergunta se as pessoas vão votar, 90% dizem que irão comparecer. Quando chega na eleição, 24% não comparecem. E, fora isso, mais um quantitativo importante, vota branco ou vota nulo. Lembrando que não há na máquina de votação, na urna eletrônica, a tecla do nulo. O nulo é erro. É erro. E o nulo tem a ver com o mesmo problema, com a porção maior do mesmo problema que explica a abstenção. Tem a ver com pobreza. Existe no Brasil, Reinaldo Ivardi, uma abstenção compulsória. 32 milhões de pessoas na última eleição, mais de 32, não votaram, não compareceram às sessões eleitorais. Eu, estudando os dados do Tribunal Superior Eleitoral que descreveram a abstenção no primeiro turno, que não foi muito diferente do segundo, identificamos que a correlação entre escolaridade e votação, comparecimento, é de menos 0,87. Significa o quê? Que quanto menos escolaridade, menos comparecimento. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o seguinte, você pega os degraus de escolaridade, que vão de... O registro do Tribunal Regional Eleitoral e como tal do TSE, vai de formação universitária, terceiro grau, até analfabeto. Nós temos mais de 6 milhões de eleitores analfabetos no Brasil. Pois bem, aqui no máximo, no topo da escolaridade, abstenção 12%. No mínimo de escolaridade ou na não escolaridade, a rigor, 52%. A diferença é brutal. E isso prejudicou o quê? Quando você tem numa eleição, quando as preferências pelos candidatos são razoavelmente distribuídos transversalmente nos demográficos, mesma coisa até primário, mesma coisa ou assemelhado, você não tem grande impacto da abstenção. Mas quando chega numa eleição, como a do ano passado, quando o Lula, mais de 40% dos eleitores dele tem no máximo primário, o primeiro grau completo, o fundamental, como é chamado, e isso tem um impacto devastador. Eu estimo que o Lula perdeu alguma coisa em torno de 9 milhões de votos no primeiro e no segundo turno por conta da abstenção. E essa abstenção? O que é que explica a abstenção? É o custo de votar para essa população. População no sentido estatístico, ou seja, no caso, o eleitorado. Então, veja o seguinte, boa parte desses eleitores, vamos imaginar diversos contingentes, uma parte deles estão ali naquele contingente que migra em busca de trabalho pelas diversas regiões do Brasil. Vez por outra, você vê notícia, trabalho escravo lá no Rio Grande do Sul, onde é que vem? Não vem do Sudeste, vem do Nordeste. Em outros momentos, trabalhadores que estão construindo barragens, grandes estradas, etc. Trabalho também de pessoas que migraram em busca de oportunidade de vida. Isso existe em todo o país, existe também nas grandes cidades, pessoas que se deslocaram e esses trabalhadores, muitos deles não vão fazer a atualização do seu registro nos cartórios eleitorais para poderem votar no dia da eleição, já que estão distantes das sessões eleitorais. Então, número um. Número dois, dificuldade. O custo de votar, custo no sentido efetivo, o custo do transporte no dia da eleição, para muitas famílias significa ter um pão, dois pães, três pães ou não na mesa, ao passo que votar vai desviar essa pequena, mas é muito importante, fatia de recursos. E ainda outros fatores, como por exemplo, nós sabemos que mais de um quarto das famílias são pilotadas, são chefiadas por mulheres, mulheres com filhos, a maioria. Vem cá, Reinaldo Vardes, no dia de domingo, dia da eleição, com quem é que ela deixa os três, quatro filhos para ir votar? Óbvio que o país precisa refletir sobre essas coisas. O transporte público não só deve ser permitido, como deve ser rigorosamente obrigatório. Crestes devem abrir no dia dos processos eleitorais, no dia das votações e outras medidas que se possam, campanhas específicas para esses segmentos, para que diminua a quantidade de abstenção no Brasil. Pensa o seguinte, a Argentina tem 35 milhões de eleitores. No último passo, essas primárias recentes deles votaram 22, 23 milhões, etc. A nossa abstenção na última eleição foi uma Argentina. Será que isso é problema? Será que o país deve refletir sobre isso? Lógico que deve, mas infelizmente não tem refletido. Não, isso é, olha, e também explica, e sou eu falando na Lavareda, explica certas operações para tentar impedir o pobre de chegar até o local da eleição. É aquilo que nós não fizemos, embora, obviamente, tenha feito. E, rei, a resposta do professor mais ou menos diz o seguinte, pesquisa de opinião pública é uma fotografia, é uma... nós não erramos sobre o futuro, nós acertamos sobre o presente, não é? É mais ou menos isso que o senhor disse. Mas quem olha a sua biografia, professor, e vê na sua trajetória a criação de um laboratório de neurociência aplicada a descobrir o que é que faz com que as pessoas tomem decisões, sobretudo decisões em matéria de política, mas não apenas em matéria de política, mostra, ou pelo menos permite pensar o desejo de prever o futuro. o desejo do cientista político de, por intermédio dessas técnicas, uma mescla de técnicas atuariais, técnicas sociológicas, de antever o que as pessoas vão fazer no futuro. E, talvez recentemente, tudo o que o senhor colecionou ao longo da sua vida tenha sido, de certa forma, revolucionado com o aparecimento das redes sociais e dessas novas formas de fazer política. Cambridge Analytica, de certa forma, criou o chamado profiling, que é basicamente empacotar o eleitor em vários grupos segmentados e levar a informação e fazer propaganda política de uma maneira muito segmentada, muito, digamos assim, customizada. de que forma isso atrapalha ou faz com que os seus conceitos e as suas habilidades desenvolvidas ao longo de uma vida toda tenham que ser, recentemente, renovadas ou revistas? Olha, Vard, essa é uma excelente questão. Ciência, né, e cientistas, por óbvio, eles não podem se satisfazer nunca com o conhecimento alcançado em determinado momento. Você precisa revisitar os cânones, investir em novos caminhos, desenvolver graus cada vez maiores de autocrítica e, com isso, conseguir avançar. Também é muito importante você fazer ou tentar fazer convergir áreas de conhecimentos científicos, científicos, áreas diferentes. Há um conceito, é um conceito antigo, mas quem, digamos, popularizou nessas últimas décadas foi o Edward Wilson, um biólogo americano, o conceito de conciliência. Conciliência é exatamente você tentar fazer um esforço para trazer plataformas de conhecimento diferentes. O livro é muito bom disso. Para fazer avançar o conhecimento. Eu fiz isso em duas áreas, publicamos a respeito, com o conceito de neuropolítica, trazendo conhecimento de biologia evolucionária, de neurociência aplicada e juntando, obviamente, com os conceitos de ciência política, de sociologia política, de psicologia política, para fazer avançar o conhecimento e, daqui a pouco, eu me endereço ao ponto que você levantou. Fiz isso também com comunicação em geral. Numa publicação nossa, um livro nosso, que eu escrevi com o João Paulo Castro, sobre neuropropaganda. Como é que a neurociência, biologia evolucionária, ajuda a entender o comportamento consumidor e propelir, desenvolver as mensagens persuasivas necessárias. Tudo isso foi, agora, voltando para a sua questão, tudo isso começa no final do século passado, quando a neurociência tem a famosa década do cérebro no Congresso americano, o governo Clinton ainda despeja bilhões de dólares, o Congresso solta bilhões de dólares para pesquisa de imaginamento, sobretudo, e então a neurociência cresce numa década, o que não tinha crescido nos 100 anos anteriores. Vai, então, ajudando a consolidar um conhecimento novo que indica que, naquela velha competição, emoções versus cognição, versus conhecimento no sentido específico, onde as emoções eram reservadas o mesmo papel que lá atrás o Platão aludia. As emoções são cavalos selvagens que saem, elas precisam ser controladas. Descartes, boa parte dos filósofos estudiosos chamaram a atenção para isso, mas, na verdade, vai se chegando à conclusão que são complementares. Qualquer um de nós não consegue pensar do ponto de vista mais racional e sentir em separado. Essas coisas caminham juntos e, se houver, se houver, como o Robert Zayon, se aí pelos anos 80 demonstrou, se houver prevalência, será sempre prevalência da dimensão emocional. Isso provado do ponto de vista da ontogenia. Então, aos 12 dias de idade, um garotinho consegue imitar as expressões emocionais da mãe ou do pai. 12 dias. 12 dias. Ou seja, do ponto de vista ontogenético. Do ponto de vista filogenético, também. Está certo? Ou seja, o que é chamado de sistema límbico, mas isso é mais complexo, envolve diversas áreas, mas, de qualquer forma, é trabalhado assim. O que a gente chama de sistema límbico, ele precede de muito o neocórtex. Ele já estava lá antes do neocórtex chegar. Nós tínhamos sistema límbico antes de termos linguagem e antes de termos o atual padrão de raciocínio. Então, óbvio, o drive é emocional. E a gente precisa entender isso, porque isso ajuda bastante a nos orientarmos dentro do quadro de referência da comunicação, de uma forma geral. O meu trabalho é nessa direção. Ou seja, nós utilizamos no NeuroLab esse tipo de conhecimento e nós divulgamos no Brasil a teoria da inteligência afetiva, que é uma das escolas que pretenderam explicar o comportamento eleitoral. A primeira delas é a Escola de Colúmbia, lá, o Paulo Azazfeld, etc. Ainda nos anos 40 do século passado, o Paulo Azazfeld se notabilizou porque fez o primeiro panel, o primeiro painel, que é uma técnica de pesquisa que utiliza a mesma amostra, mas não as mesmas características da amostra. São as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos que são entrevistados ao longo de uma campanha eleitoral em diferentes momentos. E aí você consegue saber exatamente quem mudou para quem, quem perdeu votos para quem e de onde são provenientes suas intenções de voto. Só para ficar mais claro, se você tem um candidato que tenha 40% em maio e esse candidato chega em setembro com 40%, a leitura comum é, não, ele manteve os mesmos eleitores, etc. Mentira, é impossível isso ocorrer. Ele perdeu votos nesse período e ganhou votos. E só um panel permite-nos saber de onde é que veio o indeciso para cá, onde é que fez a movimentação. Nós fizemos no Brasil, o IPESP, a equipe do IPESP, coordenada por mim, fez no Brasil, na primeira eleição municipal da Nova República, que aliás foi a primeira eleição do período, nós fizemos o primeiro panel do Brasil com a técnica lançada em primeira mão pelo Lasasfeld, lá nos Estados Unidos. Lasasfeld é um austríaco fantástico, psicólogo, matemático, sociólogo e também um toolmaker. Ele construiu vários equipamentos à época para ajudar o rádio, para ajudar a se acompanhar o padrão de audiência do rádio, de likeability dos programas radiofônicos. Então, ele é notável. A ciência precisa ser sempre, sempre, sempre atualizada e, sobretudo, a aplicação. Então, nós trouxemos a técnica de panel para o Brasil e aí trouxemos outras coisas. Perception Analyzer, que é um gadget que ajuda a quantificar os resultados de pesquisas de material audiovisual em focus groups. Trouxemos, fizemos no Brasil o primeiro tracking eleitoral telefônico. Nós fazemos pesquisa telefônica desde 1993, que não havia celular nem nada. Então, fizemos o filme Lisbella e o Prisioneiro, o primeiro screen test de filme do Brasil, que é uma técnica de Hollywood e tudo mais. Felizmente, graças a Deus, o senhor tem um tempo em que a globalização estava tão avançada, etc. E, por conta disso, houve a oportunidade de trazer alguns métodos, algumas técnicas aqui, para nós. E, em 2010, criamos o NeuroLab, que também deu uma contribuição importante. Estamos, de algum modo, condenados a um certo triunfo do populismo sobre as abordagens racionais da política? Eu até, fazendo a pergunta a partir disso que você disse, quando você fala da questão da emoção, me ocorreu isso. Não que eu acho que há certa crítica que se faz ao populismo no Brasil, que muitas vezes é só preconceito contra o povo. Tem muitas vezes, ó, populista. Não, é só ódio ao povo. Contra setores populares da esquerda. Contra setores populares. Agora, de qualquer modo, você falando, quanto numa decisão, se é que isso é quantificável mesmo, numa decisão de voto, questões ideológicas à parte, isto é, eu sou militante desse grupo, o outro é militante daquele grupo, e aí, na militância, eu acho que tem uma soma de tudo, tem a questão emocional, tem a questão racional, tem as escolhas. Mas, para quem não é posicionado, quanto dessa escolha está numa esfera puramente racional e quanto tem de domínio emocional. Porque há pouco você falava de quando alguém está vendo um programa e tal, se der para você dar as percentagens, que você falou aqui conversando com a gente dos bastidores, o cara se lembra tantos por cento de imagem, tanto o peso que tem. Quanto tem do leitor não posicionado, do leitor ali, aquele que no fim decide a eleição, esse que está no meião ali. Olha, nas sociedades, de uma forma geral, há 15% de eleitores de cidadão, na média, uma média bem simplificada, para nós examinarmos, há 15% das pessoas que conseguem, de fato, ter um conjunto de ideias, um sistema de compreensão da realidade política bem estruturado, denso, etc. Esse eleitor pode ser um eleitor racional, ou absolutamente racional. Absolutamente racional, vírgula, não é? Porque ele, para se dirigir, para essa reflexão, ele teve um drive emocional. Lembrando sempre que essas coisas... Voltando ao Platão, o cavalo selvagem tem dois colcheiros nessa carruagem. Tem um colcheiro razão e outro colcheiro emoção. Então, esse cidadão ou cidadã pode ser aí mais, ter uma avaliação mais racional, etc. Todos os outros têm um conhecimento mais escasso, mais tênue, com menor densidade, repetindo a expressão. Então, nesses, o teor da importância do fator emocional é maior, está certo? O teor emocional joga um peso maior. Mas sempre essas coisas aparecem combinadas. Nós estávamos conversando, antes do programa começar, sobre a gravação, sobre um aspecto interessante. O que é que as pesquisas nos mostram sobre a exposição das pessoas a audiovisuais? Programas de televisão, filmes, etc. Podcast. Podcast também, etc. Primeiro lugar, o que é que registra? Mais. 60%? A imagem. Por isso vocês aparecem tão elegantes no programa. Daí o sucesso desse videocast. A nossa beleza. Daí que quando a gente resolveu fazer, nós falamos assim, primeira coisa, boniteza. Boniteza. Segundo lugar, 30%. O tom de voz, o ritmo, a forma em geral, como as pessoas se expressam, ou o áudio, ou o fundo musical, a trilha chamada, etc. 10% o conteúdo, o que eu estou falando. Ou seja, ninguém vai lembrar de mim nesse programa. O problema é o seguinte, né, Valfredo? A gente se esforça para ser bonito, mas nós todos estamos condenados a ser inteligentes. É, é, é. Eu, no meu caso, tento. Vocês conseguem. Professor, o senhor, no dia 6 de junho de 2016, disse o seguinte. A Lava Jato se tornou uma variável de incerteza e imprevidibilidade. Ela passa como um trator sobre os partidos políticos mais tradicionais e torna os eleitores mais incrédulos em relação a eles e aos candidatos. Fecha aspas. No dia 15 de junho de 2016, o senhor disse o seguinte. Se Lula não for preso e tendo condições legais de concorrer, não tem chance de ser eleito. Mas durante muito tempo não vai aparecer ninguém com tanta expressão quanto ele na esquerda brasileira. Fecha aspas. E eu estou lendo isso não para dizer que o senhor errou, porque o senhor estava se referindo a 2018 quando disse isso, não a 2022. Quando é que o senhor começou a levar a eleição de Lula em 2022 a sério? Porque eu também, por mais que eu quisesse acreditar, durante muito tempo eu achei que o futuro político do presidente Lula estivesse selado pela porta do cárcere. Quando é que o senhor passou a acreditar? Eu vejo o seguinte, no momento da prisão do ex-presidente Lula, ele liderava todas as pesquisas e liderou até agosto daquele ano. Mesmo preso. Mesmo preso. A minha convicção não era por conta das pesquisas. Minha convicção é de que o sistema, no geral, o sistema não deixaria o Lula ser eleito naquele momento em nenhuma hipótese. Haveria, uma semana antes da eleição, novas operações da Lava Jato. Haveria qualquer coisa inimaginável. Os fatos posteriores e o esclarecimento sobre o que foi a Operação Lava Jato mostram que eu tinha razão. Claro. Tinha convicção que, assim como em 2018, assim como com o Haddad, naquele 2018, ele também não iria ganhar aquela eleição. E se ganhasse, não levaria. Haveria a Operação da Lava Jato nas semanas posterior à eleição. Seus ministros, quando nomeados, seriam presos eventualmente. Não, não teria chance. O sistema estava voltado para isso. Dilma Rousseff ganhou a eleição em 2014 e não levou. Não levou. A rigor a rigor, um dia vai se ver que a Dilma Rousseff nunca governou. Não houve o segundo mandato da Dilma Rousseff, com certeza. Eu tive convicção de que o presidente Lula seria eleito em setembro de 2021. Em setembro de 2021, algumas pessoas que estão nos assistindo vão lembrar que, desde setembro de 2021, eu comuniquei a elas que, muito dificilmente, o presidente Lula não seria eleito. Imaginava que seria por uma margem um pouco maior, porque eu não era capaz de imaginar a capacidade de manipulação do Estado brasileiro que o então presidente, o incumbente candidato, iria dispor, auxiliado pelo Congresso, pela Câmara Federal, sobretudo, e sob o olhar preocupado mais naquelas circunstâncias manietado do Supremo Tribunal Federal, porque várias ilegalidades foram levadas a cabo naquele momento. Você me pergunta, por favor, só para lembrar quem está nos acompanhando, votaram-se duas PECs, na boca da urna praticamente, absolutamente inconstitucionais. A do aumento dos benefícios sociais e a dos combustíveis. Ambas inconstitucionais, só que não havia como o Supremo dizer, isso é inconstitucional sem que criasse uma espécie de, enfim, caos social, especialmente com o que diz respeito a combustíveis. Ilegais. E, no entanto, fez. Fecha parênteses. E isso tudo gerou mais a abstenção que eu comentei há pouco, a natureza da concentração do voto do presidente Lula, gerou aquele resultado apertado, 1,8 de diferença em termos de votos válidos. Lembrando que o presidente Lula foi o primeiro eleito à presidência do Brasil que ganhou, entre os estratos socioeconômicos, ganhou apenas na fatia de zero a dois salários mínimos. Não ganhou de dois a cinco e não ganhou acima de cinco salários. Assim como foi o primeiro, o único eleito presidente que foi vitorioso apenas em uma região, o Nordeste Brasileiro, perdendo nas quatro outras. Assim como foi o primeiro presidente que ganhou apenas em um gênero, o sexo ganhou apenas entre as mulheres, perdendo entre os homens. Essas características dessa eleição ajudam a mostrar o tamanho daquela vitória. Ou seja, era quase impossível. Qualquer outro brasileiro não ganharia aquela eleição. Aquela eleição foi a primeira vez que o incumbente no Brasil foi derrotado. Primeira vez. E os incumbentes ganham as eleições do mundo aforado. Adam Svorsky, que vocês conhecem, o cientista político de reputação internacional importante, fez um levantamento em 200 anos de história. 79% dos governantes, candidatos a eleição, ganharam eleições. Uma coisa absolutamente natural. Então, mas eles têm a chamada vantagem do incumbente. É um nome técnico. O governante está exposto à mídia, o governante tem a máquina, tem a capacidade de gerar agenda, etc. Impossível distinguir o que é ato eleitoral do que é ato de governo, as coisas se misturam. Mas ninguém podia imaginar que nós chegássemos a inserir nessa vantagem do incumbente em 2022 as vantagens inconstitucionais do incumbente. Claro. É isso. Você me permitiu só um arremate, rei? Não. Não, é porque o professor fez menção ao sistema, né? O senhor falou, o sistema não permitiria que Lula fosse eleito, como não permitiria que Haddad fosse eleito, como não permitiu que Dilma governasse. Mas você veja que curioso, professor. Nós temos a ideia, talvez vã, depois do que o senhor disse, de que eleger um presidente da República é algo imponderável, né? Ou seja, tem uma série de fatores complexos que levam à eleição de um presidente da República. No entanto, a Operação Lava Jato e os seus protagonistas fizeram algum esforço retórico para dizer que o que eles faziam era combate à corrupção. Então, a Operação Lava Jato teve uma força política preponderante no sentido de evitar que alguém fosse eleito. mas fez só isso ou ajudou a eleger o Bolsonaro? Ela foi fundamental para eleger o Bolsonaro. Ela abriu espaço. Abriu espaço. Como é que abre espaço? Produzindo uma supercrise política e no bojo dessa crise política, que também tinha uma dimensão judicial-policial, produziu a chamada eleição crítica. Eleições críticas são eleições realizadas em momentos em conjunturas excepcionais nos países nas quais o sistema político tradicional, os atores políticos tradicionais, são mais ou menos varridos do mapa e dá-se lugar, então, dá-se espaço para a chegada de outsiders, candidatores anti-sistema. Bolsonaro não é o primeiro outsider que aparece entre nós. Em eleições bastante críticas anteriores, outros ocorreram. Dois conhecidos, Collor, do que você lembra, e Jânio Quadros, no final da Quarta República, ali naquela eleição de 1960, que, de certa forma, precipita ali o desfecho da Quarta República. E, naquele momento, no Brasil, em 2018, na verdade, a eleição do Bolsonaro, aquela conjuntura crítica, começa depois de 2013, a eleição de 2014, os tucanos, a campanha tucana, o conteúdo da campanha tucana, a postura do candidato tucano rejeitando o resultado das urnas logo a seguir, tudo isso vai abrindo espaço. Como eu costumo dizer, 2018 não ocorreu de repente. O Brasil não virou a direita em 2018. Ele vinha caminhando desde 2012, eu tenho evidências disso, estudando eleições municipais, a partir de 2012, a direita cresce sistematicamente, está certo? E a eleição de 2014 contribuiu para legitimar a retórica do eleitorado, do centro até a direita, de que não havia legitimidade na reeleição da ex-presidente Dilma e aí o Bolsonaro chega. Os partidos, o que é que ajuda? O que é que dá aquele tamanho? O Bolsonaro teve 46% dos votos em 2018. Outro dia houve uma eleição primária chamada Passo, na Argentina, todos nós acompanhamos, etc. Então o Milley, comparado ao Bolsonaro, etc. Acontece que na Argentina há vertebração da política, as preferências políticas são enraizadas através de partidos na sociedade. Então veja a votação do Milley. A votação do Milley, se fosse uma pesquisa, a votação do Milley, a votação da União pelo Câmbio, do movimento dos Juntos pelo Câmbio e da União do Partido Justicialista, seria um empate técnico. É 31, 29, 28 votos válidos. Por quê? Qual é a diferença? É que lá você tem forças políticas enraizadas. Aqui não. O Bolsonaro levou 46% dos votos e o candidato que aqui seria o equivalente a Bullrich, a candidata da direita tradicional, foi reduzido a 4,5%. Por quê? Porque a gente não tem... Em 2018 era o Alckmin. Porque a gente não tem vertebração da política, a gente não tem partido político e esse é o problema basilar do sistema político brasileiro. Não temos partidos políticos, logo acrescentando, porque temos uma regra eleitoral, que é o voto proporcional de lista aberta, que na verdade é uma lista desordenada, que faz vocês, por exemplo, que são cidadãos de São Paulo, na última eleição, no ano passado, vocês tinham a liberdade de escolher um candidato a deputado federal entre mais de 1.300 candidatos e a liberdade de escolher um candidato a deputado estadual entre 2.260 candidatos. Isso não é liberdade, isso é absoluta desorganização, personaliza a política e fragiliza o eleitorado. O eleitorado não tem âncora. Quando surge uma nova questão política, como é que ele se orienta? Ele olha para quem, quem é que o ajuda, quem é que direciona, quem é que faz um framing, cognitivo, para ele inserir aquela questão e adotar uma posição a respeito? Não há. Porque não temos partido. É fundamental, a gente precisa voltar a esse aspecto, porque eu quero perguntar para você como é que a gente poderia alterar isso, mas aqui me ocorreu uma pergunta antes disso. E eu concordo absolutamente com a sua análise, e até de Argentina, eu queria falar mais um pouco. Quando se diz que o PT é o único partido político, de certo modo, no Brasil, isso procede a seu juízo? Ou quando a gente lembra que Lula já disputou seis eleições e ganhou três, continua o PT a não ser um partido e, na verdade, é o Lula? Eu estou falando dentro dessa estruturação que você disse, não temos exatamente partidos enraizados. Que é isso, na Argentina tem. Os peronistas tiveram quase 30% dos votos. A direita tradicional, quase 30% dos votos. E o cara malucão aí apareceu com 30 também. 31. E o eleitorado corresponde a 20%, porque houve uma mega abstenção para o caso da Argentina. E aqui no Brasil você lembrou, bom, em 2018 o candidato da direita tradicional é aquele que hoje é o vice-presidente, era o Alckmin, 4%. O Haddad conseguiu ali quase 40% e o Bolsonaro surge com 46%. No primeiro turno. É isso. De 55% e o segundo. Agora, o Haddad, de qualquer modo, que era chamado de Andrade, mas o fato é, em três semanas, ele foi para o segundo turno. É o PT partido ou ainda é Lula? Olha, as duas coisas, não é? Na verdade, não haveria Lula sem o PT partido e vice-versa, ou versa-vice no caso. Você imagina, como é que os partidos surgem? Mas é o único partido? Os partidos que têm uma expressão social importante, eles surgem, se enraizam na sociedade, seja em movimentos sociais, seja em entidades como no passado, seja no meio regional, no meio profissional, etc. E eles crescem à medida que seus candidatos, nos regimes presidencialistas, que os seus candidatos ganham dimensão, dimensão de apoio eleitoral. Por exemplo, o Getúlio foi muito importante para o fortalecimento do PTB. O Brigadeiro Eduardo Gomes foi fundamental para o deslanche da UDN nacional. Juscelino Kubitschek era uma força que mantinha, embora declinando o PSD, mantinha com esse tamanho. Esses líderes, em geral, superam a preferência do partido, a chamada identificação candidata. Quase, essas coisas são, digamos assim, sinérgicas. Há uma sinergia entre essa figura. O que é que você tem no Brasil hoje? Você tem um Lula, tem um lulismo, seis eleições. Eu comentava com você ainda há pouco também, que não há equivalente no mundo, Oriente, Ocidente, não há equivalente no mundo democrático a uma liderança que tenha disputado tantas eleições presidenciais, ou seja, eleições nacionais, ao longo aí de 33 anos, ao longo desse período. Não há. É uma coisa singular. Um dia vai ser estudado exatamente... Como não há três eleições vencidas democraticamente. Então, presidente pela terceira vez, pela democracia. Você vai encontrar, no número de eleições, aí você tem o caso do Franklin Delano Rousseau, que ganhou quatro eleições. Você tem aqui na América do Sul o caso do Perón, que ganhou três eleições, uma ali em 46, outra em 52 e seria releio de novo, quando voltou em 73. E você vai encontrar também o nosso Maduro e o Chávez antes, que chegaram até a ganhar uma quarta eleição. Não é essa quarta eleição? É, mas é que é democracia ali, né? É essa quarta eleição, lá com uma democracia, para usar a expressão do presidente Lula, demasiadamente relativa. Relativa, exatamente. Muito relativa nesses dois casos. Então, Lula é um fenômeno. E o que você tem mais no Brasil hoje? E agora vamos fazer um crédito para o ex-presidente Bolsonaro. O bolsonarismo é um movimento político que é o equivalente funcional, na ausência de um partido político. Vamos reconhecer outros canais de transmissão, aí tem o mundo digital que tem um papel especial para ele, etc. Mas, mal ou bem, e no caso, para o bem, eu conheço, ele convocou uma direita que já havia, não foi o bolsonarismo que inventou a direita no Brasil, às vezes as pessoas analisam isso como se ele fosse o fato gerador. Não, não, ele expressa o que já havia no Brasil, o que alguns analistas dizem que estava recolhido nos armários, ao longo desses... Estava diluído nos outros partidos. Dessas nossas 27 unidades da federação, eu estou falando, sobretudo, no eleitor, e que votava, votava nos candidatos de centro-direita em processos nacionais capitaneados pelos tucanos, pelo PSDB. Então, o PSDB tinha do centro até a direita para representar e fazia isso, fez isso naqueles 20 anos, de 94 até 2014, fez isso bem, razoavelmente. Então, o bolsonarismo autonomizou a direita, pela primeira vez a direita aparece com o candidato, ele próprio sempre se orgulhou de se autoclassificar como direita. Lembremos que os líderes tradicionais da direita brasileira dizem que era o centro, a maior parte deles, não, esse negócio de esquerda e direita já está ultrapassada. Eu entrevistei o Borjaus uma vez no Roda Viva e falou, não, eu sou de centro-esquerda. É, então, essas coisas todas, o Bolsonaro fez isso e hoje existe uma direita aí pronta que no momento está no PL, mas se o Bolsonaro migrar para outro partido, vai provavelmente acompanhá-lo, o Brasil precisa enraizar partidos mais ao centro, centro-direita, centro-esquerda. Historicamente, eu lembro sempre, isso foi fundamental para a Quarta República, se não houvesse PSDB, a Quarta República tinha acabado logo nos seus primeiros momentos, ou seja, o Getúlio engendrou PTB e PSDB e foi esse jogo, foi esse equilíbrio, foi esse equilíbrio que permitiu a Nova República aguentar aos trancos e barrancos até 1964, quando uma série de fatores, vocês conhecem muito bem isso, levaram o governo de esquerda que chegou lá por acaso, João Goulart tinha sido eleito, naquela época para o espectador nosso acompanhar a eleição do presidente, era separada da vice-presidente, então o país queria um presidente com o perfil do Jânio Quadros e chegou lá um belo dia, sete meses e depois descobriu que o presidente era um gaúcho, elegeu o Mato Grossense e chegou lá o gaúcho João Goulart, isso não se aguentou muito e ao final do governo Goulart, ele perdeu o centro, perdeu o PSDB e nesse dia o voto estava configurado. O Brasil tinha conseguido eleger para presidente um pobre de direita e quem virou presidente foi um rico de esquerda. Agora, veja só, nós vimos em 2022, estamos falando da dificuldade do centro, eu estou falando porque eu fiz uma piada a partir de um texto do Roland Barthes, eu disse assim que o centro ficava com aquela coisa de candidato neném, que eu falei, a quimera da dupla negação, eu não sou isso, não sou aquilo e na cabeça do eleitor, bom, eu sei que você não é isso, eu sei que você não é aquilo, mas você é o quê? E eis que um candidato num dado momento disse, não, porque a gente é neném, eu falei, pô, eu fiz uma piada, o cara levou a sério e está se orgulhando de ser neném. Como é que esse centro se estrutura? Porque eu vejo um centro que não consegue resistir, aquilo que se chama centro, não consegue resistir à força de atração do bolsonarismo. Por exemplo, Eduardo Leite, que eu quero entrevistar aqui, mas todas as vezes que ele se manifesta, ele se deixa levar pelo campo gravitacional dessa direita mais radical, na prática, que é o bolsonarismo. E tem espaço para surgir um centro? Ou o próprio PT vai incorporar o centro? Olha, Reinaldo, o problema não é do espaço. Recorrendo aí a esse arquétipo espacial que nós estamos tratando aqui. O problema é a institucionalidade. O problema são as regras. Você tem no centro desse centro, que na verdade o centro é aquele pontinho, que na verdade não existe, as pessoas não se aguentam no centro. São centro direita, centro esquerda, o centrista... Nem quando a gente pendura um quadro na parede... É, o centrista ultracêntrico praticamente não existe. Mas essas pessoas, como é que se organizam? Há uma dezena de partidos e de projetos políticos que tentam competir por aí. No ano passado você viu, tentaram fazer alguns... Eu incentivei bastante, inclusive o nosso, que depois seria candidato do Novo, o Felipe... Felipe Dávila, Luiz Felipe Dávila. Felipe Dávila, a ajudar a coordenar candidatos de centro, fazer debates, etc. Ele coordenou esses debates, fez dois ou três e um belo dia se tornou candidato. Acho que o Felipe se entusiasmou ali, coordenando aquele debate. E um belo dia foi candidato do Novo. Aliás, fez a campanha dele. Eu achei, disse a ele à época, que ele era um quadro promissor, devia ter ido para a deputação federal. Ele provavelmente seria eleito e estaria ali contribuindo no Congresso. Mas isso, águas passadas, ele fez a escolha que lhe pareceu melhor. Então, como é que você constrói, como é que você articula as forças em torno desse ou dessa candidato? É muito difícil, por conta da fragmentação. E o que é que gera essa fragmentação absurda? A regra eleitoral, o tal voto proporcional à lista desordenada que nós estamos falando há pouco. Sem essas plataformas partidárias, fica muito difícil os indivíduos emergirem a partir delas. Eu costumo lembrar que sem partido, por exemplo, nos Estados Unidos, os partidos fossem tão bébis quanto entre nós, Obama não teria sido presidente. Bill Clinton não teria sido presidente. Jimmy Carter não seria presidente. Nem o Trump teria sido presidente. Você contou que uma vez se levaram lá para falar com o tal de Clinton, um caipira do Arkansas e depois ele virou presidente. Em 1985, eu vim do Departamento de Estado. Fomos ao governo brasileiro conhecer algumas lideranças promissoras. Eu estava lá no Arkansas, aquele negócio. Naquela época, o Arkansas era bem menos desenvolvido que hoje, que já também não é essas coisas todas. Criava-se muita granja, muita produção avícola, etc. Mas ele estava fazendo um programa revolucionário em educação, bochechudinho, jovem, etc. Sete anos depois seria presidente. É impossível, se não houvesse partido democrata, é impossível se não houvesse primárias. Daí que a institucionalidade joga um papel. O que são primárias, professor? Primárias é um processo através do qual diversas lideranças de um partido que querem ser candidatos a governador, a presidente, a cargos em geral de executivo, no caso do Senado. Nos Estados Unidos também o voto para o Congresso, para a House, é voto majoritário. Então, quando há vários candidatos disputando uma única vaga dentro do partido, eles concorrem e isso dá lugar a um processo eleitivo que nos Estados Unidos se arrasta por meses. É parecido com o que aconteceu no PSDB com o Dória. É, fizeram. E que acabou com o PSDB. É, o PSDB não. O PSDB já tinha acabado antes. Já tinha acabado. O PSDB já tinha acabado muito antes. Então, o problema nosso é não ter partido. Veja o seguinte, tivemos eleições em países parecidos com o nosso, culturalmente, países ibéricos. Espanha, Portugal, já falei da Argentina. O quanto a estruturação do partido na Argentina gerou a vitória, até certo ponto surpreendendo. Me lê a verdade. Vamos ver agora nas eleições para valer. Nas eleições para valer, porque aí o quantitativo de eleitores que se abstiveram e ainda houve 12 outros candidatos cuja votação agora vai se dividir entre os nomes mais votados. Ah, o fator susto, ele já causou muito susto também. Tudo isso pode acontecer. Mas resgatando, houve eleição recentemente na Espanha. O Vox, parte de ultradireita lá, está limitado. Foi limitado por quê? Se não existisse o Partido Popular, o Vox teria avançado e teria ido para cabeceiras e lideraria a política espanhola hoje. Houve eleições ano passado, dois anos atrás, em Portugal. O Chega. Por que o Chega não explodiu? É um fenômeno importante, tem um futuro eleitoralmente bem significativo pela frente. Mas por que não se expandiu mais? Por que existe o PSD, partido enraizado na política, etc. E por que existe a União pelo Câmbio, o Justiça Alíma na Argentina, existe o PP, no caso da direita, do centro-direita na Espanha, e por que existe o PSD em Portugal, estruturados? Porque o voto proporcional de lá é um voto de lista organizada. As pessoas, desde a sua primeira eleição, votam no partido. E, com isso, uma cultura partidária se dissemina na sociedade. Esses partidos, mal ou bem, criticáveis, há vários problemas. Não há nenhuma fórmula eleitoral ideal. Se você chegar nos Estados Unidos hoje, tem lá gente dizendo que, para quebrar a polarização norte-americana, só instituindo voto proporcional. Mas o problema nosso, no Brasil, é o não enraizamento de partidos. São os partidos, como eu chamo, hidropônicos, que elegem para a Câmara Federal empreendedores individuais. Agora, o sistema teria de haver uma mudança, por exemplo, no sentido do voto distrital misto? O que é que você imagina do ponto de vista estrutural? Os intelectuais, meus colegas, adoram o sistema distrital misto. Eu também adoro. Só que eu sou prático. Entendeu? Sou prático. Então, você vê o seguinte. O voto distrital, o distrital misto, tem duas dificuldades. Primeiro, só pode ser aprovado por PEC. PEC. Então, um quórum desse tamanho. Segundo, exige a definição, o desenho de distritos. 513, se fosse distrital todos, no caso do modelo misto, metade disso. Vamos ter aí 206, 207 distritos. Que, no dia seguinte à sua definição, seriam judicializados todos. Quem é que vai concordar? Só para explicar, o distrital misto é o seguinte. O indivíduo Brasil, 513 distritos, então, no caso da Câmara, e metade, cada distrito vai eleger metade, majoritária. Na verdade, dá 256 para a metade. E 256 serão eleitos em eleições majoritárias, e o resto em eleição que continua proporcional. Ou seja, você tem no distrital misto, e por isso gosta-se muito dele, afora o fato de que essas eleições, tanto no proporcional de lista pré-ordenada como no distrital misto, o custo é 80% menor. Nós temos campanhas caríssimas no Brasil. São tão caras as campanhas, muitas delas, que não aguentam uma auditoria do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. São campanhas caríssimas, todos nós sabemos. Disputar uma eleição em São Paulo, por esse tamanho. É uma competição, como eu chamo, darwiniana. Mulheres, intelectuais, etc. São expelidos do sistema porque não têm condição de competir. É um cenário propício para os mais extrativistas. Os quadros da política mais extrativistas são os que têm condições extrativistas, no bom e no mau sentido. Você imagina esse sistema proporcional, mas com lista ordenada. Os partidos apresentam uma lista. Mas é que eu pergunto. Eu vejo sempre esse discurso, professor, e com o qual eu concordo, mas ele propõe uma organização, uma nova disciplina jurídica e institucional da política, sob o ponto de vista das suas ideias, de organização das ideias. Até para que o eleitor possa dizer, eu me identifico com esse partido, com essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós estamos muito mais atrasados em relação a uma coisa que subjaza. Nos Estados Unidos, eu sei exatamente quais são os interesses econômicos que financiam um político ou um partido político. No Brasil, eu não sei mais, porque nós vivemos a falácia do financiamento público de campanha. É uma falácia. Nós sabemos muito bem que os fundos de financiamento público de campanha são incapazes de pagar política no Brasil. E também sabemos que o financiamento de pessoa física é outra mentira. Ele não resolve o problema. O que nós estamos vendo é, provavelmente, um financiamento subrepetício ainda mais perigoso do que nós víamos na era pré-Lava Jato, que era o financiamento subrepetício, ou seja, por debaixo do réptil, por debaixo da cobra, que se dava por meio de pessoas jurídicas, de empresas que faziam financiamento por caixa 2, por inúmeros motivos. Talvez nós estejamos migrando do financiamento empresarial subrepetício para um financiamento conduzido por organizações criminosas no Brasil. Então, eu vejo que a gente se preocupa, de fato, e com razão, em informar o eleitor, dizer para o eleitor quem é quem, mas, ao mesmo tempo, nós estamos rumando para não saber quem, de fato, financia a política no Brasil. Pior do que isso, nós estamos substituindo ideologia por fake news nas redes sociais. Nós não estaremos vivendo um retrocesso a despeito dessa nossa boa vontade de melhorar o cenário político e eleitoral no país? Vamos dividir sua colocação em duas, para facilitar. Eu fiquei muito pessimista, eu vou embora. Vamos lá. Primeiro lugar, fundamental o que você diz. Temos, há que ser possível controlar a origem do dinheiro que transita nas eleições. Isso é fundamental. A origem do dinheiro e a forma como é gasto. Fundamental. Isso vem em socorro do meu ponto. Eleição passada, 22.850 candidaturas no Brasil. Como é que você faz isso? Como é que o Tribunal Superior Eleitoral faz isso? Isso é brincadeira. Se você tivesse a eleição onde os concorrentes efetivos que precisam ser controlados, cuja contabilidade vai ser controlada, são 28. Pronto. Muito mais fácil. Não, 100 vezes mais fácil. É quase 100 vezes. E muito menos dinheiro. Ou com o centro dinheiro. Quase 100 vezes mais fácil. Então, é o caminho. O que você diz, dando estatura a esse problema, deve levar a uma reflexão de como é que a gente enfrenta esse problema. Tem uma só, transformando as eleições proporcionais, tal como definidas na Constituição, no artigo 45, em eleições de lista pré-ordenada. Então, ok. Com relação ao segundo aspecto, que é o papel das fake news, etc. Fake news. Tem inteligência artificial. Tem inteligência artificial, agora, generativa. Deep fake. Tem deep fake news. Tem a combinação disso tudo, que faz países europeus, como a Alemanha e a França, estarem, desde 2017, envolvidos com isso. A União Europeia mergulhada nisso. Os Estados Unidos reagiram depois de 2016. Depois de 2016, quando se constatou a invasão eletrônica de empresas e escritórios russos no processo eleitoral. E o Brasil também acordou para isso. E nós temos que ter uma regulamentação. E aí, o discurso da absoluta liberdade, etc., que ora lembra a emenda, a primeira emenda norte-americana, ora lembra cânone desconstitucional nosso, não pode ser suficiente para deixar a cidadania em defesa diante de fake news. Porque se eleições, basicamente, são processos de escolha, onde a matéria-prima, por essência, é a informação, para os eleitores de CNI escolherem, e se você vicia a informação, você viciou o processo. Obviamente, aquilo não tem sentido. Então, eu concordo totalmente com você. Agora, veja o seguinte. Fake news, postas em prática, inteligência artificial postas em prática e de responsabilidade de milhares de candidatos individuais é uma coisa. Agora, você com lupa em cima de 28 personagens, pessoas jurídicas, partidos, com certeza é mais fácil, teoricamente, controlar isso. O volume de dinheiro, Vard, eu tenho dúvidas. Você sabe quanto os norte-americanos gastaram na eleição passada, a última eleição presidencial, no agregado, gastaram 6 bilhões de dólares na eleição presidencial e, ao todo, juntando com o Congresso e tudo mais, 14 bilhões de dólares naquele ano. Vamos gastar, esse ano, pelo menos, mais 20%, porque lá tem crescido em proporção geométrica. Então, o custo da democracia é muito elevado. Uma certa demagogia, também magnificada na operação Lava Jato, levou à demonização, à satanização do custo das eleições. Mas, de qualquer forma, até por questão do custo, a mudança da regra proporcional também ajuda. Volto a dizer, eleições 80% mais baratas das proporcionais em termos relativos, levando em conta as respectivas economias, dispõe Portugal. Por que você fala nós vamos pegar 28 mil e vamos transformar em 28? Nós vamos controlar 28. Nós vamos controlar 28 o quê? E por que são 28? Não, 28 legendas. Eu estou dizendo o número de legendas hoje com presença no Congresso, etc. Digamos, que chega a 30. Não tem problema. O importante é que esses 30... Você vai votar no partido. O indivíduo desaparece? Não, o indivíduo encabeça as listas. Fulano de tal está naquele partido. O teor de personalização continua a existir. Mas não a hiperpersonalização que torna a representação hoje individualizada no Brasil. Isso não é bom, isso enfraquece, isso fragiliza a nossa democracia. Inclusive disputando entre si dentro da mesma legenda. O que o Lavareta está falando é o seguinte, olha aqui, esse partido vai disputar a eleição. Pela ordem, esses são os candidatos desse partido. Se esse partido ganhar, nós vamos ver do primeiro até o último quem é que vai ser eleito nesse partido, você já sabe. E, portanto, eu vou controlar as contas desse partido. 70 candidatos em São Paulo. Então, se eleger o partido 30, são aqueles 30. São aqueles 30. Aí dirá, o chefe partidário vai controlar isso? Bobagem. Se tiver a chamada maçã podre, digamos que tenha lá um complicado em 25º lugar, a imprensa vai dizer, olha, tem uma maçã podre aqui na lista do partido tal. E não desaparece a personalidade na Lavareta. Porque é claro que quando você coloca o cara em primeiro lugar, você está fazendo dele um chamariz da lista. Você está dizendo, olha aqui, olha quem eu tenho aqui. Esse cara é muito bom. Compostão do meu time. Exatamente. Você está chamando. Agora, disse, por exemplo, eu vou ter que citar, não gosto de ser nominal, mas disse, por exemplo, olha, se tivesse o voto de lista, um partido coloca o Tiririca e vai levar. Não leva. O eleitor vota no Tiririca com o significado de protesto, de deboche, da ridiculadeira, no caso legítimo. No caso legítimo. Ele é deputado no sistema atual? É. Mas ele, se encabeçar uma lista, você vai ver. Confira no dia seguinte quantos votos teria essa lista. O mesmo eleitor hoje que vota no Tiririca rejeitaria essa opção partidária. Nós temos, você lembrou, o Lula foi o único presidente eleito, foi eleito, ele venceu, foi eleito para todo mundo, claro, mas ele venceu numa região, ele venceu entre as mulheres, ele venceu entre os pobres, isto é, ele só venceu numa região, ele só venceu entre as mulheres, ele só venceu entre os pobres, isto é. Só um parêntese, em 2002, por exemplo, ele venceu em todas as regiões, venceu entre homens, entre mulheres, isso mostra o grau de dificuldade que o Bolsonaro conseguiu construir na eleição. Quase ganhou a eleição. Não, vou dizer assim, o Lula ganhou, ganhou muito bem, teve um número inédito de votos, eu me lembro de análises suas que você fazia enquanto as coisas estavam indo ali, no meio, você dizia assim, olha, o Lula já tem hoje muito mais votos do que ele teve no passado. No segundo turno, ele tinha no primeiro, no primeiro turno, ele tinha mais votos do que ele tinha no segundo. Mas também isso fruto da polarização. Fruto da polarização também. Mas o que eu quero falar do Nordeste, esse Nordeste em que o Lula, ainda agora nas pesquisas, quando você pega avaliação de governo, quando você pega avaliação de desempenho pessoal dele, você mesmo aponta, quer dizer, no Nordeste ele está muito melhor do que no resto das regiões, embora me pareça bem. Agora, esse Nordeste tem, ele elege, quem vai para o Congresso é majoritariamente conservador. São os partidos de direita. Os partidos de direita. Então, queria que você... O que você está dizendo é que o mesmo Nordeste que elege Lula, um progressista, elege também, majoritariamente, e costuma formar o comando do Congresso. Um Congresso de direita. é que você é quem manda a cabra? Não, não, não. O Brato Lira, o senhor Nogueira, são políticos do Nordeste. Embora também o Rui Costa, que está lá no Ministério, seja o Nordeste, Flavio Dino, seja, etc. É que a Bahia é um pouco diferente, não é? Nós temos uma desconexão entre esse voto para a deputação federal, que é o voto para deputado federal, deputado estadual também, e o voto presidencial. Ele decorre desse mesmo mal do que você falava. É lógico, ele decorre inteiramente desse mal. As pessoas votam nos indivíduos. Veja o seguinte, nós pesquisamos, pesquisa do IPESP, com a Abrapel, a Abrapel, Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais. Eu tinha que fazer esse registro, inclusive, porque eu sou presidente de honra da associação, e se eu não cito, eu era capaz de me cotar o diploma de presidente de honra. Mas, bem, então, veja o seguinte, 15 dias depois do primeiro turno, eu estou falando 15 dias depois, 50% das pessoas, olha que nessa última eleição, desculpe, eu abri outro paredes, nessa última eleição já não havia mais coligação na proporcional. Então, você votava no partido só. 15 dias depois, metade dos eleitores não lembrava o partido do candidato em que a gente votava. Eu tinha votado. Num outro estudo relativo a 2014, do Ezebe, o Estudo Eleitoral Brasileiro, coordenado pela professora Raquel Meneghello, da Unicamp, apurou-se que 45 dias depois da eleição, só um terço dos eleitores lembrava o nome do deputado em que havia votado. Então, nós estamos falando de uma absoluta opacidade do Congresso, mais especificamente da Câmara Federal. E mesmo para o deputado é uma maravilha isso também, porque é como se ele se desobrigasse. Ele se beneficia da opacidade. Ele não tem nenhuma dependência da opinião pública. Agora, volto a fazer outro crédito para o Bolsonaro. salvo os eleitores de esquerda e até a esquerda do PT, porque o PT tem centro, talvez até uma direita também, o PT, que são controlados pelas suas entidades, a que são ligados, e os eleitores bolsonaristas que elegeram aí os deputados que são extrema-direita, que também são patrulhados digitalmente. digitalmente. Isso é uma espécie de mandato imperativo, mas isso termina sendo de alguma forma positivo. O resto é uma autonomia brutal, que faz, por exemplo, depois da reforma tributária, a Folha de São Paulo fez um levantamento da posição dos parlamentares em relação ao governo federal. Oposição, governo, mais de 200 parlamentares, deputados federais e senadores, se autoclassificaram, seis meses depois do governo começar, como independentes. Isso seria engraçado se não fosse trágico para o sistema político brasileiro. Onde é que você vai encontrar isso nos Estados Unidos? Imagina. Onde é que você vai encontrar isso em qualquer país europeu? E as pessoas naturalizam isso. De certa forma, Reinaldo Vard, até a grande imprensa naturaliza isso, trata isso como naturalidade. O nosso presidente da Câmara, pelo qual eu tenho admiração pela sua capacidade de articulação, além de eu ser nordestino como ele, é um fator de contentamento para nós, temos uma liderança assim da região, ele foi eleito com 90% dos votos da última vez para a Câmara Federal. Mas vem cá, não é impressionante? Isso revela a habilidade do Arthur Lira e revela a absoluta falência do sistema partidário, porque isso não existe em nenhum lugar do mundo. é jabuticaba pura e uma jabuticaba que denota a má qualidade do nosso sistema político. Por isso, por isso, que nós temos essa coisa do centrão. Outro dia, num artigo, Reinaldo... Aliás, da sua definição do centrão. No artigo, eu comentava isso, o centrão, você pega as manchetes do jornal, imagina um cidadão de nível de informação, apenas médio, sobre a realidade política, não reflete sobre ela todo dia, como vocês dois, como eu, também, e outros. Todo dia, ele vê nas manchetes, o centrão fez isso, o centrão fez aquilo, o centrão vai para o governo, quem é que votou no centrão? Você conhece algum eleitor do centrão? Aqui não. Então, eu defini no artigo, o centrão é uma entidade política metafísica, é um partido sem registro no Tribunal Superior Eleitoral, uma frente parlamentar sem signatário, uma maçonaria sem loja, tudo bem. É por aí mesmo. Mas quando você falou do negócio de partidos, por exemplo, enquanto falamos, o PP vai entrar no governo, muito provavelmente por intermédio do Fufuca, que tem até pela coisa do nome, da repetição, mas o fato é, o PP vai entrar no governo, pelas mãos do Arthur Lira, vamos ver que cargo Fufuca vai assumir. O Ciro Nogueira, presidente do PP, disse, gente do PP que votar com o governo vai ser punida. Então, o presidente da Câmara articula a entrada de um quadro do PP como ministro e o presidente do PP, que não é inimigo do Arthur Lira, porque eles não são inimigos, diz, e se votar com o governo, está punido. É um grau elevado de esquizofrenia. O povo não entende nada. Sou independente. Fica difícil. É o partido do nosso tempo. Só recuando no tempo, em dezembro, lembremos, dezembro do ano passado, Lula querendo fechar as preces ali, o ministério, convoca de manhã a imprensa, é convocado de manhã, anuncia o ministério, está lá, três ministros do União Brasil, ministro do PSD, três ministros do União Brasil. À tarde, o líder do mesmo partido do União Brasil na Câmara, anuncia à imprensa que o partido dele está independente, ele e os colegas dele. Então, é outra coisa. Não existe no mundo isso. É singular demais. É problemático demais. Ou seja, se a sociedade não reflete sobre isso, se encara isso como uma tecnicalidade que é própria à natureza da política no Brasil, isso não vai mudar, só vai piorar. E não por acaso, o Brasil está condenado a esse voo de galinha. Quando cresce, cresce como voo de galinha. fica esperando o salvador da pátria, olha o Lula aqui, fulano de tal, aculá, etc e tal. Mas, o conjunto da governação não entrega, não produz os melhores resultados porque é extraído em grande medida sob a ótica, sob o crivo de uma regra absolutamente disfuncional. E aí, casa com a... Vamos voltar aqui, declarações feitas pelo ministro e absolutamente de boa fé pelo ministro Fernando Haddad que deu um problema sobre os superpoderes da Câmara, mas o fato é que durante um tempo nós tivemos o tal do presidencialismo de coalizão, nome que colegas seus acabaram consolidando, que era basicamente assim, o presidente se elege, não tem maioria no parlamento, há uma distribuição de cargos, que eu acho legítima, dado o número de partidos que tem no Brasil, ele forma a maioria no Congresso, mas ele tem um eixo de governança e esse eixo de governança ele conta com esses aliados. Agora, isso se diluiu também, à medida que você tem medidas as emendas impositivas, as emendas do orçamento, do relator, isso se diluiu e você, o presidente distribui os cargos, mas ainda assim não tem maioria. Não é suficiente. Não é suficiente. E aí tem que cuidar das emendas. E aí nós temos o sistema do capeta, eu falo isso, não é ninguém que fala... Nós temos o sistema porque você fica a cada votação, você tem que ficar negociando caso a caso. O cargo não basta, tem o cargo, tem a emenda, tem o agrado que se faz especificamente as bancadas temáticas, o governo paralisa. Ou seja, você tem a distribuição do que é tecnicamente chamado na literatura de incentivos laterais seletivos, com esse belo nome, com esse belo nome, é a emenda. Então, o país assiste com naturalidade anunciado que no dia que se volta a reforma X, Y, Z, eu não vou especificar, o governo precisou liberar 8 bilhões de emendas e tudo isso com muita naturalidade. Absolutamente natural. Vê-se com naturalidade também o volume agregado de emendas hoje, das diversas emendas, porque é uma tipologia de emendas. O volume agregado hoje é mais da metade, segundo alguns, chega a dois terços do investimento discricionário do governo federal. E é isso que eu chamo de parlamentarismo orçamentário. Nós temos parlamentarismo orçamentário, parlamentarismo orçamentário. Preciso encarar isso. Aliás, essa expressão é ótima. E outra coisa, Reinaldo, veja aí, coalizões em governo, presidencialismo de coalizão, é o que eu chamo um truísmo. Num sistema presidencialista multipartidário, ele é uma necessidade absoluta. Quem cunhou a expressão lá atrás foi o Sérgio Abrancho, o cientista político que o Sérgio Abrancho, dá o devido registro ao nosso Sérgio. Eu vejo o seguinte, na Quarta República já havia três, quatro partidos. Quando o sistema se fragmentou, aí você tem um leque de partidos, mas isso não é o mais sério ainda. O mais sério no Brasil é o seguinte, há presidencialismo multipartidário no mundo todo, não apenas na América Latina. Na terceira onda de democratização, que veio a partir dos anos 70, vários países, sobretudo da antiga União Soviética, que era daquela órbita, instituíram uma figura presidencial e também tem um plume de partidaria e um vez por outra isso se produz. Qual é a diferença em relação ao nosso caso? 90%, vou repetir, 90%, cálculo do Abalag e escreveu a respeito, 90% das coalizões presidenciais, dos portfólios ministeriais, então é disso que a gente está falando, foram orientados por acordos, ajustes pré-eleitorais. Você entendeu a diferença? No Brasil, nós estamos na quarta coligação desse Lula 3, quarta coligação, todas cumulativas. Primeira coligação dos partidos que subscreveram a chapa Lula 3, segunda coligação, chegada da Tebet, etc., para o segundo turno, a tal coligação da Frente Democrática. Terceira coligação, a da viabilização da PEC, da transição ali, novembro, e agora a quarta, trazendo republicanos e progressistas. E essas, a terceira e a quarta, pós-eleição. Qual é a inteligibilidade para o eleitor quando foi votar naquele deputado, naquela deputada, daquele partido, que essa organização apoiaria, seria oposição em relação ao governo? Nenhuma. Agora, o meu temor aí, e até eu fiquei, eu estou, o senhor Lira, venha entrevistar aqui, ele disse até em meio em tom de crítica, vamos tocar água do professor, ele disse até em meio em tom de crítica, ele disse que o Haddad falou aquilo porque ele ficou muito à vontade aqui com a gente, em tom de crítica, você está à vontade também, aqui, a gente deixa as pessoas à vontade, o senhor pode vir que o senhor vai ficar à vontade também, o Lira. Eu fiquei um pouco irritado com a reação dele, irritado até como pessoa mesmo, não é só como quem, como entrevistador, porque a reflexão do ministro é uma reflexão justa de um intelectual que pensa também a política, o que eu estou querendo dizer com isso, eu não vejo como, e se você vir... Jamais foi uma crítica pessoal do ministro. Não foi, e se você vir me diga, eu não vejo como esse congresso vai ter menos poder, porque eu nunca vi ninguém entregar poder. Você quer saber, olha, eu estou com muito poder, vocês peguem um pouco aí, não vai acontecer. Então nós temos que ir para algum lugar, porque como está também, tem deentropia. Nós temos um presidente que tenta fazer a coisa avançar, mas pega o presidente anterior, fez a reforma da Previdência que já vinha do governo Temer, e acabou, e o resto foi ali a administração do rame-rame diário. Um sistema como o sistema português, ou o semipresidencialismo, ou o semiparlamentarismo, como queira, e até foi você, Valfrido, na conversa com o Haddad, que falou de um parlamento, ou de uma câmara propriamente, que governa, mas não se responsabiliza, porque ela governa. Você lembrou que essa câmara, ela tem, por meio de emendas, etc., ela tem mais dinheiro do que ter o governo para investir. Como é que a gente sai disso? Tudo bem, a gente poderia mudar o sistema de votação, e eu concordo. Agora, e caminhar para uma coisa o sistema híbrido português, por exemplo, e que você tem um primeiro-ministro efetivamente? Olha só, primeiro, partindo de uma concordância com você, ninguém abre mão de poder. Ao longo dos últimos sete anos, a fragilidade dos presidentes, sem nomeá-los, levou a essa hipertrofia do poder legislativo. fragilidade da presidente Dilma, digo eu, fragilidade do Bolsonaro, digo eu, uma tendo que sustentar, o outro fugindo do impeachment por causa da linguagem golpista, e a câmara. Isso começou, na verdade, quando o presidente era Rodrigo Maia, ainda no governo Temer. E a própria Lava Jato, né? Isso, e o Temer também, porque assumiu como vice Lava Jato perseguindo. Essa hipertrofia do legislativo levou a esse quadro, dificilmente conseguiu-se, por exemplo, orçamento secreto, jogou-se um pouco de luz, mas continuou o orçamento, continuou a fatia do orçamento. Os deputados e senadores têm no conjunto de emendas mais da metade, alguns dizem, dois terços do total de volume para investimentos dos que os sonhados do governo. Então, é parlamentarismo orçamentário. Agora, parlamentarismo orçamentário que não é percebido pela população, logo, sem responsabilidade. Então, o caminho aí é muito difícil você andar para trás de você revitalizar o presidencialismo que nós tínhamos no Lula 1 e Lula 2. Esqueça isso. Em sete anos, o volume de emendas, por exemplo, que nós estamos falando aqui, foi multiplicado por cinco ou seis vezes nesse período. É disso que nós estamos falando. É muito difícil. institucionalmente, o país tem que evoluir em uma direção que consiga compatibilizar, eventuar maiorias no legislativo de uma orientação política e ideológica com um presidente de outra. Como é que você faz isso? Você constituir um regime híbrido hoje, o modelo português, por exemplo, o modelo português funciona, etc. é todo centrado na Assembleia Nacional, mas uma presidência despartidarizada. Lembrar que quando o Marcelo, que era do PSD lá atrás, assumiu, abandona partidos, etc. É muito difícil você instituir isso aqui, isso conseguir um certo grau de consenso. Vamos ter que evoluir para alguma coisa, e aí a minha preocupação, alguma coisa parecida com o que era o regime de coabitação na França. Lembra da coabitação? que, aliás, está aberta. Mas acabou indo para o presidencialismo. É a República definida, a Quinta República definida na Constituição deles. Pois bem, mas isso não funcionou bem. Três experimentos, o Mitterrand fez dois experimentos, etc. O Chirac fez um experimento, não deu certo. Não deu certo. Então, eles saíram mudando a regra, podando a possibilidade de ter coabitação, e você vê o seguinte, a importância das instituições, você com a sua formação, Valdi. Como é que eles resolveram isso? Vários remédios, mas o último remédio, notável, cronograma. A eleição para a Assembleia Nacional algumas semanas depois da eleição presidencial. Isso. E é por isso que, por exemplo, o Macron está conseguindo governar, ainda, etc. Então, nós vamos evoluir para alguma coisa híbrida, ok, mas o meu ponto é que essa evolução torna ainda mais exigível o enraizamento dos partidos. não há possibilidade de regime híbrido com individualização da representação. Os políticos só serão responsáveis se os seus partidos o forem, porque é quase impossível para o cidadão comum acompanhar a miríade de candidatos e de personagens políticos individualizados. a organização através de partidos, das PJs, etc., faculta um quadro cognitivo de maior facilidade e apreensão para o cidadão comum. O bolsonarismo sobrevive a Bolsonaro? Lógico, o bolsonarismo é um movimento, como eu disse, veio emancipar uma porção à direita, vamos chamar de extrema direita, amanhã pode surgir alguma coisa até mais à direita do que o bolsonarismo, quem sabe? Ele veio para emancipar esse eleitorado, tem forte identidade em determinados segmentos da sociedade, vai continuar a existir, Bolsonaro está fragilizado, no momento está inviabilizado eleitoralmente, mas não esqueçamos que no ano que vem ele vai ser um poderoso eleitor em muitos e muitos daqueles municípios, e não são poucos, onde ele teve 60, 70, 80% dos votos no segundo turno de 2022. Às vezes a gente toma o calor de uma determinada conjuntura, como se fosse capaz de definir situações que vão ser longevas, não, não, às vezes apenas conjuntural. Um bom exemplo é o Trump, Trump agora foi alvo do terceiro inquérito instaurado, tem um andar de prisão, réu três vezes, etc., e continua ombreado a Joe Biden nas pesquisas. óbvio que no momento está fragilizado. Eu hoje, 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 só para deixar um prognóstico na mesa, não acho que o Trump seja o favorito para a eleição do ano que vem. Vamos torcer para que eu esteja certo. Absolutamente vamos torcer. eleições municipais de 2024. O senhor disse ainda no bafo do impeachment da Dilma, aquele tipo de votação do impeachment na Câmara, abre parênteses, em nome de Deus e da família, fecha parênteses, é uma academia de letras perto das eleições municipais. Por que nós eleições municipais? Achei bacana. Achei bacana e, ao mesmo tempo, ao vissareiro para as eleições do que vem. Agora eu vou fazer uma piada que é só minha. E também diz um pouco da tua academia de letras em muitos aspectos, mas de qualquer coisa. Mas só para completar a pergunta, professor, nós vamos ter... A minha mulher fez a cara assim. É, sim. É, é um espetado. Mas nós vamos ter eleições municipais e aí a minha pergunta é sobre a sua frase, o nível das eleições e se divide em duas outras. A importância de São Paulo em 2024 para pautar a eleição em 2026 e, em terceiro lugar, essa estratégia que se diz o bolsonarismo adotará de focar, de centrar forças naqueles municípios em que é capaz de vencer no primeiro turno para não ter segundo turno. Ou que não tem segundo turno, naturalmente. Vamos lá. Começar do final da última para ir para ser mais fácil. A chance do Bolsonaro ser kingmaker nos municípios em que ele teve mais de 60, ou seja, abrir uma diferença de 20 pontos ou de 70, 80 é muito grande. Por óbvio. Isso vai fazer muito prefeito. Qualquer outro. Então, vai fazer o PL pode fazer um número extraordinário de prefeitos em relação ao que eles têm hoje. E vão comemorar isso. o Valdemar fala em mil, mas aí o Valdemar está inflacionando a expectativa dele próprio. Não vai chegar a mil, mas vai fazer algumas centenas de prefeitos com certeza. A segunda pergunta foi... A importância de São Paulo para pautar 2026? São Paulo é a maior cidade do país. Vamos falar o óbvio. Maior cidade do país, centro da mídia, centro dos principais interesses econômicos, etc. Vai ser muito importante, mas não vai ser capaz de pautar. A eleição de 2026 é como uma eleição de incumbente, ela é um plebiscito sobre o incumbente. Claro. Ou seja, então é um plebiscito sobre Lula, não é uma reflexão ou qualquer decorrência que se estabeleça em relação a uma eleição municipal mesmo sendo de grande significado como a eleição da capital do estado de São Paulo. Então, não. Eleição de 2026, a grande questão é Lula candidata à reeleição e aí o que nos dá capacidade de previsão, de predição sobre o resultado é o estado da popularidade do presidente Lula. Se fosse mês que vem a eleição, todos nós aqui diríamos que Lula seria reeleito. Mas a eleição presidencial de 2026 não é mês que vem. Então, vamos acompanhar. E nós devemos esperar essa baixaria toda para a eleição municipal? Ou seja... E a primeira coisa, as eleições municipais são muito importantes. Nós estudamos... É isso, você quer saber a relação. Eu e a professora Elcimara Teles da Universidade Federal de Minas Gerais, nós já lançamos quatro volumes, uma tetralogia como tal pela Fundação Getúlio Vargas estudando eleição municipal desde 2008. Nós, como organizadores e autores de capítulos e mais dezenas, dezenas de pesquisadores da academia e alguns fora da academia que têm refletido sobre esse tema que é pouco estudado ainda no Brasil. Pouquíssimo estudado nos Estados Unidos, porque três quartos das eleições de lá ocorrem das eleições locais ou ocorrem contextos avessos à partidarização dessas eleições municipais, dessas eleições locais. Então, o que é que nós observamos, por exemplo, na última eleição? Um artigo que publiquei na Folha de São Paulo com Vinícius Alves, que trabalha comigo, um cientista político jovem, extremamente talentoso, no momento é pesquisador visitante na Universidade de Davis, na Califórnia. Nós identificamos o seguinte, qual é a relação entre eleição para prefeito e eleição para deputado federal? Eleição para vereador e eleição para deputado federal? A correlação, quando você julga, não partido a partido, porque isso não dá para fazer, porque nem todos os partidos concorrem em todos os municípios. Quando você julga, quando você avalia no nível agregado, agregado para o Estado e agregado por polo ideológico, vamos chamar esquerda, direita, centro, a correlação, Vard, entre prefeito e deputado federal é de 0,82. Com relação, o índice de esperma é uma correlação absurdamente elevada. Eleva disso. E a correlação entre vereador e deputado federal é 0,9. Uau. 0,9? É quase 1 para 1. 1,9. Aí é uma longa reflexão. Quer dizer, a eleição municipal é fundamental para formar parlamento. Olha só, a eleição parlamentar, a eleição da Câmara, vamos fazer uma frase a respeito, Reinaldo, a eleição para a Câmara Federal de 2026 começa no ano que vem. Entendi. Quer dizer, ela é fundamental para formar o próximo parlamento. Ou seja, a eleição municipal não define a presidência, mas define o parlamento. É isso. E, portanto, define com que facilidade ou dificuldade o presidente da República vai governar. Como você está dizendo, de dizendo com outras palavras, define o padrão de governabilidade que você vai ter adiante. E talvez não devesse ser assim, Por exemplo, por exemplo, essa Câmara Federal que você tem, vamos pensar, reflete-se, se discute habitualmente as bancadas, etc. Mas vamos ver o voto, a origem dessas bancadas é o voto. Tomamos o voto agregado, o voto de todos os brasileiros que votaram, efetivamente, para todos os candidatos dos três campos ideológicos. A direita, os partidos da direita receberam, em 2022, mesma eleição que elegeu o Lula, os partidos da direita para a Câmara Federal receberam 62% dos votos. Em 2018, que nós pensamos no ano máximo da radicalização, da direitização do país, eles tinham recebido 59% dos votos. Então, como eu disse lá atrás, o Brasil enveredou a direita desde 2012, vai seguindo, vem em 2018, no ápice, mas continuou. Mas isso evidencia mais uma vez que só o Lula poderia ter ganhado essa eleição. Lógico. Você veja o seguinte, Reinaldo, qual foi a tática? Eleição de 2020. Uma outra característica que torna absolutamente notável a vitória de Lula no ano passado foi o fato de que ele foi um candidato de oposição, conseguiu destronar um incumbente com todos aqueles recursos num contexto de eleições mantenedoras. O que é que eu estou dizendo de eleições mantenedoras? Foi maior taxa de reeleição de deputados. É isso. Sim. E sabe qual foi o percentual de reeleição de governadores? 93%. Tem de ser muito ruim para não ser reeleito aí. Mas o que o senhor diz no fim do dia é que essa Câmara que aí está foi eleita com base no que aconteceu em 2020, de certa forma. Lógico. Sim. Lógico. E eleita em função do voto individualizado. Porque é um problema de governabilidade para o país, porque o presidente foi eleito em 22 contra Bolsonaro para se deparar com uma Câmara eleita pró-Bolsonaro a partir de 20. Ou seja, o presidente tendo que praticar uma espécie de coabitação com o inimigo. Com o inimigo. Com o oponente. Vamos chamar com o diferente. Adversário. O artigo que eu publiquei no Globo recentemente, no Globo Online, que colocaram o Flávio Tabac, o editor, que é muito inteligente, colocou o título Porque o Brasil é o único país que tem um presidente da Câmara cujo partido tem apenas um porquê de preferência. Exatamente. Que não existe, ninguém reflete sobre ele. Mas o título original não era esse. O título original, menos inteligente, sobretudo, menos adequado para a imprensa, o título que eu tinha dado era Lula e Lira. Dois pontos. Coabitação em Palau, interrogação, porque Palau é uma das seis ilhotas do Pacífico, que são democracias sem partido. Não tem partido algum. Não tem partido. E, de certa forma, nós não temos partidos enraizados na sociedade. Agora, alguém poderia dizer o seguinte, em defesa do atual sistema, considerando que a eleição municipal é uma eleição que trata das questões locais ali, o peso da questão local é muito importante. O cara é bom, não é? A cidade está bem, está mal, enfim. Zelado, a eleição é importante. E a conexão que existe entre a seleção municipal e a formação do Congresso, da Câmara, então, o sistema realmente é democrático, porque, a partir já de cada cidade e de cada município, você tem um reflexo direto na Câmara. Então, o sistema é bom? Olha, mas qual é o problema do sistema? O problema, basicamente, é a opacidade. O eleitor vota num candidato, a deputada federal ou a deputada estadual, que é, basicamente, encomendado, direcionado pelo prefeito e viabilizado pelo vereador. As negociações, negociações no sentido mais amplo, dos candidatos a deputado federal com os prefeitos, uma vez estabelecidas, consolidadas, elas são, no dia da eleição, às vésperas, implementadas por quem? Pelos vereadores, que são os cabos eleitorais por excelência disso. O problema é que o eleitor não empresta o menor significado político e ideológico à sua escolha para deputado federal ou deputado federal. Que é quem governa. Então ele entrega isso, ele delega isso para o vereador ou para o prefeito. Delega, às vezes, tem um incentivo de qualquer tipo, mas pelo menos o prestígio, a proximidade desses personagens junto a ele. Ao contrário da resistência maior que ele tem quando o prefeito ou o vereador vem querer imprimir ali a sua marca, a sua digital na escolha. O Zema enfrentou essa dificuldade na eleição do Bolsonaro no segundo turno. Você lembra que ele prometeu e fez uma mega reunião de prefeitos, etc., para chegarem lá e normalizarem o voto no Bolsonaro. O que é que nós tivemos em Minas no segundo turno? Tivemos uma vitória do Lula, ali 0,4, uma vitória estreita, etc., mas nos 853 municípios mineiros o Lula ganhou em 354 com mais de 60% dos votos. Ou seja, uma diferença de 20% sobre o Bolsonaro. ganhou em muitos outros também, mas eu estou chamando a atenção para esse contingente onde a diferença enfrentou muitas vezes a vontade do prefeito, vontade dos vereadores e, sobretudo, a vontade do governador Zema. Lavareda, estamos caminhando para o fim da entrevista, dessa entrevista, mas acompanhe Lavareda. Olha, vocês estão vendo aqui, é um craque. Me diga uma coisa, o Lula, no oitavo mês de governo, ele está reduzido a seu reduto original, que é gigantesco de qualquer modo, ele está conseguindo conquistar, gente, já um pouquinho do bolsonarismo, pelos números, parece que aqueles que votaram branco, nulo, aqueles que declaram não ter votado em ninguém, estão aprovando o governo, como é que você vê, o que é que está em curso? E se a eleição fosse, a reeleição fosse agora, Lula seria reeleito pelos números? Eu sei que não é agora, mas a questão fundamental é essa, ele está conseguindo ir além daqueles que o elegeram? Olha só, Reinaldo, aprovação de governo, avaliação de governo, isso o Jorge Galo começou a fazer na década de 30 e tem sido sempre, eu começo respondendo no final, tem sido sempre um excelente preditor de desempenho dos incumbentes, então, mais de 50% de aprovação, difícil, raríssimo, um incumbente não ser reeleito, menos de 50%, fica complicado, o Trump, por exemplo, jamais chegou a 50%, o Biden teve isso no início do seu governo, mas está patinando ali entre 40, 43, já teve 38, 39, o que traz uma incógnita aí para diante. O presidente Lula hoje chegou na última pesquisa anunciada da Quest, ele chegou a ter mais de 60%, 62%. De aprovação pessoal ali do seu desempenho. De aprovação. Os americanos e europeus trabalham com aprovação sobre o trabalho feito. Só no Brasil tem essa bobagem adicional da avaliação, aí alguns meios de comunicação chamam a avaliação de aprovação, eu já escrevi. E você quer saber, eu também não entendo que eu aprovo o Lula, mas o governo, mas a aprovação do governo ontem, virou uma confusão. Isso é bobagem. E são escalas diferentes. Você dá às pessoas uma opção dicotômica, aprova ou desaprova, ou você dá uma escala, que chama ótimo, boa, regular, o NPS. Os americanos, os institutos lá, trabalham com aprova e desaprova e alguns deles trabalham com graus de aprovação. Aprova totalmente, aprova, desaprova, desaprova totalmente, etc. e você tem a modulação dessa aprovação, desaprovação. Os meios de comunicação às vezes complicam o entendimento da cidadania a respeito das coisas. Pois bem, 62% e um ótimo e bom de 42%. Esse ótimo e bom deve ser lido como equivalente à prova fortemente. Se fosse um instituto americano, ele aprova fortemente, 42%. Então, vamos olhar esses 42%. Vamos olhar antes os 62%. O que é que os 62% dizem? e dizem que há um Estado, seis décimos da sociedade, seis em cada dez cidadãos brasileiros, tem uma leitura razoavelmente positiva, no mínimo, razoavelmente positiva desse governo. E neles, 42%, que corresponde a quase 70% desse contingente, tem uma leitura enfaticamente positiva. Boa ou ótima? Enfaticamente positiva. Qual é o significado disso? Como é que nós devemos avaliar? Quanto é que o Lula teve no segundo turno de 2022, Vard? Todo mundo lembra daqueles 50,9, etc e tal, que não chegavam, não é isso? Mas o Lula não teve 50,9% da população. Ele teve, arredondando, e vamos arredondar, porque senão não há espaço mental para as pessoas memorizarem os decimais. O Lula teve 39% do voto da população, população no sentido estatístico do eleitorado, contra 37%, arredondado, Bolsonaro. 39% para 42%. Ou seja, cresceu. 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 39% para 42%. Cresceu efetivamente e tem mais espaço de crescimento. O que é que fala sobre esse espaço de crescimento? Os 62%. O círculo mais amplo de simpatia, chamamos assim, pelo seu governo. O raciocínio é fundamental. Lá atrás, em fevereiro, num radar febraban, etc., nós já víamos que havia 73% de simpatia possível, potencial, para o governo Lula eventualmente navegar nessa direção, tendo como horizonte. Vamos ver o que é que a realidade vai nos trazer. Maravilha. Sabe que nós jantamos com o Falcão, cantor, que é genial, na semana passada, e aí a hora que ele se despede da gente e diz assim, desculpe por lhe encontrar. Desculpe por entrevistá-la. Foi espetacular a nossa conversa. Enfim, se você quiser encerrar... Foi um prazer conversar com vocês sobre essas coisas. Acho, eu enfatizei isso, Vard, a necessidade de mudança institucional. O Brasil só melhora o seu sistema político. O sistema político do Brasil é a bola de chumbo da sociedade. O país não avança de forma mais célere, não cresce de forma mais consistente, porque o sistema político, infelizmente, não ajuda isso e, às vezes, prejudica. Nós não podemos ter aquilo que a psicologia chama de learned hopelessness. O que é o learned hopelessness? É o desencantamento com relação à capacidade de mudança, de fazer mudar as coisas. A gente está desencantado. Então, eu converso com as pessoas, às vezes, o voto proporcional as pessoas dizem mas isso é impossível, isso não vai mudar. Prostração que os deputados foram eleitos assim, etc. Bobagem. Várias mudanças se tornaram possíveis ao longo do tempo e eram impensáveis antes. Por exemplo, a lei da ficha limpa ajuda o Brasil? Ajuda. Seria considerado possível 20 anos atrás, 15 anos atrás? Não, impossível. Então, acredito nisso. Foi um prazer conversar com você. Eu também. Terminamos aqui com um abraço um papel de mão triplo. Se inscreve no canal, se gostou, dá like, etc. Não vou falar aquele outro se não gostou também. Se não gostou, não faz nada. Obrigado, Lavaleta. Obrigado a vocês. Isso aí. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho